Ação na ima de xoxota, quadrilha de conta bancária Me implora pra ganhar umas notas, já pensa em sentar em cima Eu fui mais alto com a língua do fulano Que me falava que a minha vida não ia dar bem Mas engraçado que o giro na carastro Me fez contar aí na garagem uma Mercedes Já tava escrito os humilhados serão exaltados Preocupação de quem me humilhou Já se fudeu, estou voltando, então me aguarde o moleque tá bravo Não tem pra onde cê correr, cê se perdeu meu bem E a diferença entre os loucos, maloqueiro nato É que pateia, mas precisa cê correr atrás Os pau na lomba que se acha que tá abalando Falar que eu corre quando o moé quer correr também E pras que quer babar, não vai babar meu ovo Só vai gozar no ovo e sentir a pressão A cena é forte, nós tá forte, estouramos o copo Eu vou fazer uma nova lista dessa direção A cena é forte, nós tá forte, estouramos o copo Eu vou fazer uma nova lista dessa direção Entrou no jogo, pisou no campo minado Já tava escrito que tudo teria a volta E pra revolta na Mercedes ficou foda Foi louca de skank marola 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 Entrou no jogo, pisou no campo minado Já tava escrito que tudo teria a volta E pra revolta na Mercedes ficou foda Com quatro mina gostosa Com quatro mina gostosa Louca de skank marola Foi louca de skank marola Foi louca de skank marola Foi louca de skank marola Entrou no jogo DJ teu, 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 teu Transcrição e Legendas Pedro Negri